o helicóptero estava com um decalque adesivo da polícia civil sendo usado pela polícia, a Suprema Corte falou assim, vem cá pegar, dá licença, tira aí os adesivos da polícia civil, devolve o helicóptero pro PCC caralho, peraí, licença, PCC toma aqui o helicóptero, desculpa aí, foi mal não vamos mexer mais não, caralho, cara porra, caralho, será, na moral será que o Monark, ele é mais perigoso pro Brasil do que o André do Rap não sei, né, não sei, porra o Retro Music, chegou tarde já falei do Mamãe Falei, depois você volta, agora não, depois você volta live pra assistir depois você volta, já dá um like aí meu cumpade fiz um react aqui do porra do seu Madruga batendo o Mamãe Falei, então assim vivemos tempos complicadíssimos onde inclusive essa live minha pode me complicar, eu ter falado isso aqui agora pode me fuder, mas o meu compromisso com vocês é sempre ser sincero, honesto e transparente com tudo que eu faço, então é a forma que eu penso, é a forma que eu enxergo isso tudo Rafael Salvador, obrigado, o problema é que o Xandão dá uma ordem ao Monark, dobra a aposta e não tem como ganhar essa queda de braço, exatamente a parada ali é pessoal, cara, a parada ali é pessoal ele trocou pra cima do Xandão e o Xandão hoje é o dono do Brasil, cara caralho, o Xandão é o dono do Brasil, o cara faz o que ele quiser fazer, ele faz então meu irmão, não tem o que falar eu acho um exagero que tá sendo feito com Monark, eu acho um exagero tremendo, agora, ele trocou, tu meter um all-in no poker a galera que joga poker aí, tu vai meter um all-in com um porra, nem um parzinho na mão, tu vai se fuder, tu vai se fuder ele tá indo por um caminho ideologicamente caralho, utopicamente caralho, defendendo a liberdade de expressão e porra, eu vou morrer, estou disposto a morrer, ninguém tira a minha alma o Xandão não pode tirar a minha alma eu vou lutar pela liberdade de expressão é bonito, é bonito, bonito bonito, é prático, é o caminho correto? Não, porque se ele ficar agarrado lá em Bangu 1, quem é que vai ouvir ele, quem é que vai ouvir o discurso dele em prol da liberdade de expressão? Só quem estiver dividindo o cela com ele, porra, o Gabriel Monteiro o outro lá, o Daniel Silveira, cara, entendeu? Então adianta tu dar essa trucada assim cara, não adianta, cupadinho, tu vai te fuder não dá, não dá, tem que ser inteligente, é hora de ser inteligente, cara não é a hora de tu querer ser mártir, tu vai se fuder, tu vai acabar esquecido na puta que o pariu e ninguém vai lembrar quem que é ele, porra, entendeu? Agora, tá foda, tá foda tu tu aguentar esse essa escalada do judiciário que tá dominando o Brasil, cupadinho, fazer o que? Tivemos uma chance lá atrás e não aproveitamos não aproveitamos, tá? De frear esse caminho aí do do judiciário. O Roberto Fiúza dizendo, a gente tava falando no telefone vamos lá, que eu jogo no seu time, galera apenas me aposentei da prática esportiva tamo junto, meu camarada, não se aposenta não, treina, um corpo que não treina, é um corpo que adoece 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 Obrigado.